Simbora, galera! Beleza pura! José Valçantes, Brasília, aqui na área. Mais um desafio, hein? Aula de número 23. E hoje nós iremos estudar o toque simples em semicolcheia e em fusa. Dois tempos pra cada aí, tá, galera? Dois tempos de semicolcheia. Um e enda, dois e enda. E dois tempos de fusa. Três, quatro. Um e enda, dois e enda. Três, quatro. Voltou. Um e enda, dois e enda. Três. Quatro. 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 Ok? Durante cinco minutos, tá? O andamento aqui vai ser 75 BPM, galera. Bem tranquilaço, tá bom? E aí, ó, quando você concluir essa aula, você coloca aí nos comentários. Feito. Eu fiz. Mais um. Missão dada, missão cumprida. Alguma coisa. Você escreve aí. Participe, tá? Não vamos morrer nesse desafio, não, hein, galera? Não vamos parar no meio do caminho, não. 75 BPM começou agora. Um. Dois. Um. Dois. Três. Foi. Um e enda. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Um, dois. 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 Bora! Um minuto, hein? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois Um, dois Um, dois Show de bola, galera Deu certo Cinco minutos aqui pra conta E é isso aí, galera Espero que você tenha entendido essa mecânica Coloca aí nos comentários o que você achou E coloca se você fez mais esse desafio Coloca aí se você tá seguindo a risca também, né 23ª aula lá, né Aula de número 23 Já estamos aqui firme e forte E eu tô muito feliz, galera Já estamos chegando aí já no final, né Mais da metade, já estamos próximo já do final E eu quero lançar outros desafios aí Mas eu dependo de vocês, tá Se não fizer esse, não vai fazer outro Então eu conto com vocês aí Sobre o meu curso online, o link tá na bio Na descrição aqui, ó Desse vídeo Você vai lá na descrição lá Tem lá o Batera na Cabeça 3.0 É o curso online completo Do zero a avançado Se você tá começando agora na Batera Não tem problema Se você já toca também Não tem problema Tem um conteúdo lá recheado Recheado lá de informações maravilhosas pra você Rudimentos Pivô Agilidade Viradas básicas Avançadas Grooves Tem tudo de bom E tudo organizado E custa apenas 299 reais Parcelado de até 12 vezes no cartão de crédito Beleza? Ó, amanhã tamo aqui Firme e forte, hein Se Deus quiser Conto com vocês E vamos que vamos, hein Deus abençoe Valeu Tchau